Vem cá! O que foi? Posso saber porque você está chegando meia hora atrasada? Aqui o quê? Você fica de rolo com esses meninos na escola aqui? Não! E todo dia a gente está chegando atrasada! Da próxima vez que você chegar atrasada, olha o que te aguarda! Mais pai! Mais pai em nada! Já do seu quarto agora! Saia de lá depois das 6 horas da tarde! Mas eu vou ficar a tarde toda! Vai! Agora! Vai! 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 Eu te avisei! Eu vou te buscar na escola, tá? E veio conversar comigo quando estava tudo bem, sabe? Falou de Deus! Foi lindo! E eu posso te dizer, eu fui curada aquele dia! Moço, você não tem noção do que Deus fez na minha vida através da vida dela! Eu fui curada! Eu fui curada nesse dia, sabe? Estava muito triste mesmo, angustiada! E uma menina tão novinha, sabe? Então assim, parabéns pela filha que você tem! Que Deus continue te abençoando e abençoando muito a vida dela! Tá! Você está falando da minha mãe dela, tem certeza? Tem, moço! Absoluta! Você deve ser um ótimo pai mesmo! E sabe me dizer que hora que ela está evangelizando esse pessoal aí? É depois da escola! Depois da escola? Isso! Mas depois de mim ela ficou com outras pessoas, sabe? Eu vi já várias vezes ela evangelizando! É algo assim muito tremendo mesmo, sabe? Especial! E você deve ser um ótimo pai para ela ser dessa maneira! Então parabéns, sabe? Continue cuidando muito bem dessa joia que você tem, viu? Agora eu estou entendendo então! Tá! Tá bom! Obrigado! Mas eu aviso ela! Que você vem pessoalmente agradecendo, tá bom? Então tá bom! Então! Deus que abençoe, tá? Vai ela vindo lá! Oi, princesa! Oi! Eu estava te favorando! Oi! Oi! E você? Vim falar para o seu pai da joia que ele tem! Obrigada! Oi, filha! Oi, filha! Posso entrar? Ai! Hoje eu cheguei no horário certo! Eu sei, filha! Vem cá! Levanta! Não, pai, não me bate! Vem, filha! Eu não vou te bater! Vem, filha! Não precisa ter medo! Eu não vou te bater! Quero só conversar com você! Filha! Me perdoa! Não precisa ter medo do pai! Me perdoa por ter te batido daquela forma! Ter judiado de você! Eu não sabia que você estava saindo da escola para evangelizar as pessoas! Muito pelo contrário! Eu achava que você estava aprontando! Eu não sou um bom pai! Não sou um exemplo de pai! Eu não sabia, filha! Que você estava saindo da escola para evangelizar aquelas pessoas! Eu achava que você estava aprontando, namorando! Era totalmente o contrário! Filha! Eu peço que você perdoa o pai! O pai não vai mais te bater, nem te machucar! Não sei! E se você pode me perdoar? É, pai! Eu tentei te explicar! E eu não ficava de namorico por aí! É que eu uso muito a voz de Deus e Ele me fala para falar com as pessoas! Você me perdoa, filha! Tudo bem, pai! Eu te perdoo! Eu te perdoo sim, pai! Tudo bem! Se for para você sair e evangelizar mais pessoas assim, minha filha! Pode chegar a hora que você quiser! Mas perdoa, pai! Meu pai nunca mais vai te bater, minha filha! Não, pai! É só a hora que Deus manda! Tá bom, minha filha! Eu te amo! Eu também te amo, pai! Desculpa, minha filha! Eles podem me dar, eu te amo! Io te amo! Tá bom, vui Eu não terei! A tua menina te ajuda em casa? Ajuda, nossa, ela é muito prestativa. É? Uma menina assim, de ouro, assim, sabe? Eu não sei nem o que seria da minha vida sem ela. Nossa, que bom vizinha. E na escola? Ela vai bem na escola? Menina do céu, é unha exemplar. Essa professora vive fazendo um elogio dela pra mim. Ela tira as notas boas, sabe? Não gosta de faltar na escola. E eu fico sem surpresa. Graças a Deus, sabe? Gosta de estudar, gosta de ler. Nossa, que benção. Então, o problema deve ser só comigo mesmo. Porque a minha menina... Nossa, tá uma negação. Ela tá indo de mal a pior nos estudos. Tá respondona. Não quer ajudar a fazer nada em casa. Não sei mais o que eu faço. Mas a tua filha tá na fase de adolescente já, né? Ela tá com quantos anos? 13? Tá com 13. Ah. Tomara que a minha filha, quando chegar nessa idade, continue do jeitinho que ela tá. Nossa, tomara. Mas que benção, então, né? Nossa, melhor coisa do mundo ter uma filha amiga, né? Que compreende, que faz coisas certinhas, responde. Ainda mais que vai bem nos estudos. Sim. Nossa. Maravilhoso. Ela vai muito bem, graças a Deus. Mas é isso, vizinha. Eu também vou cuidar das coisas lá de casa, tá bom? Tá bom. Eu vou lá também. Tem que tirar o lixo. Não quer entrar? Não, não. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Amém. Mãe, mãe, eu tirei nota 10. Nossa, filha, muito bem. Continue estudando pra não abaixar as notas, tá? Arruma a mesa lá pra amanhã e já vai almoçar. Tá bom. Ai, ai. É a letra R e O, né? Uhum. E depois, o que você quer? Dois L's. Isso. Muito bem, filha. Daí, do mesmo jeito. Ah, a vovó tá ligando, só um pouquinho. Benção, mãe, tudo bem? Eu te abençoo, minha filha. Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá ali? E a minha netinha? Como é que tá? Ah, mãe, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Ah, tua netinha é um orgulho. Pensa numa menina inteligente. Ela é muito esforçada. Nossa, ela que pede pra mim ajudar ela nas tarefas, pra ver se tá certo. Nossa, mãe, ela ajuda a arrumar a mesa. Ah, eu vou arrumar o quarto dela, já tá arrumado. Eu nunca vi igual essa menina, gente. Ela é muito, assim, carinhosa, esforçada, sabe? É o amor da fovó. Quando eu for aí, eu vou enchendo de beijo. Não aguento mais essa frase da minha testa. Onde é o seu? Ah, mãe, vem mesmo. Também tô com saudade, já. Próximo feriado, eu acho que vou me organizar, pra tá indo aí. Ah, ela vai adorar, porque, nossa, ela ama a vó dela. Tem que ver como que ela ama essa vó. Tadinha do meu amor, deixa eu falar com ela. Ah, mãe, tá, eu vou ver. que a filha tá fazendo tarefinha, tá? Só um pouquinho. Então tá bom, rapidinho. Mãe, ela não terminou aqui, eu não sei o que aconteceu, que ela subiu. Só um pouquinho, tá? Depois eu te ligo. Oi, filha, por que você saiu correndo? A tua vó queria falar com você. Ué? Por que essa cara triste? Mãe, você me ama? Claro que eu te amo, minha filha. Imagine por que isso agora. Porque quando você tá falando com as outras pessoas, você fala bem de mim. E quando você tá falando comigo, você não fala nada. Me desculpa, filha. Eu não sabia que isso tava te machucando, tá? Mas claro que eu te amo. Desculpa quem tá demonstrando o meu amor pra você. Mas é claro que eu amo você. O que que eu amo? Te amo, sim. Hum. Meu Deus. Obrigada, Senhor, pela minha filha que o Senhor me deu. Ainda bem que ela falou que tava faltando essas palavras de falar o quanto eu amo ela. Imagina se ela cresce com esse sentimento que eu não amo ela, que eu não falo isso pra ela. E realmente, é verdade. Eu falo pra todo mundo o quanto ela é especial, o quanto ela é inteligente, menos pra ela. Ô, meu Deus. Como eu tava sendo falha como mãe. Mas isso vai mudar. Ela é tudo o que eu tenho, o melhor presente que o Senhor me deu. Não, eu vou. Eu sou uma outra mãe, irmão. Uma outra mulher na vida da minha filha. Porque eu tenho que ser grata pela vida dela todos os dias. E dizer pra ela o quanto eu amo ela. Abraçar, beijar. E eu não tenho feito nada disso. Me perdoa, Senhor. Não tá cuidando direito do presente que o Senhor me entregou nas minhas mãos. Ainda bem que isso aconteceu agora. Ai, filha. E daí como que foi na escola? Foi bem. Foi bem? Uhum. E essa professora é legal? Sim. Eu queria falar um negócio pra você. Pode falar. Você sabia que você é o meu milagre de Jesus? Uhum. Sabia? Você já ouviu falando pras pessoas, né? Mas eu quero falar pra você. Você é tudo o que eu tenho. Você é um presente que Deus entregou nas minhas mãos pra me cuidar. Você é uma menina muito inteligente, esperta, muito educada. Que você continue assim, meu amor. Que você venha crescer, venha prosperar muito nessa terra. E continue sonhando muito alto. Porque que os teus sonhos serão realizados. Porque a gente vai estar buscando e orando a Deus. Pedindo pra Deus te guardar. e eu te amo muito. Muito mesmo. Nunca duvide do meu amor por você. E eu quero ser sua melhor amiga. Você é uma menina esperta. Você é uma menina muito inteligente. Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe. E quando você estiver triste ou pensando que eu não te amo, pode chegar na mãe e conversar. Porque eu quero ser sua melhor amiga. Uhum. Eu te amo muito, minha filha. Eu também te amo, mãe. Você é esforçada. Você estuda sem eu falar nada. Tira dez nas provas. Mesmo que você não tirasse, meu amor. Eu te amaria e teria orgulho do mesmo jeito. Porque eu sei que você dedica por isso. Eu sei que você estuda pra você tirar dez. Tá? Então saiba que eu te amo muito. Uhum. Por quê? O que que foi? Não. Olha o doce. Doces. Três reais. Olha os doces. Doces. Doce. Olha os doces. Doces. Três reais. Olha o doce. Oi. Oi, garota. Tudo bem? O que você está vendendo aí? Bom, bom. Hum, três reais. Você quer um? Não, obrigada. Não tá meio pesado isso aí, não? Tá, mas eu aguento. Quem que eu te ajudo? Ah, obrigada. Vai aliviar bastante. Opa, caiu. Garota, por favor, pega do chão. Não pode ficar aí. Eu preciso vender. Tenta pegar. Eu não consigo. Não consegue, né? Que se não tem braço. Por que que você fica aqui vendendo esses doces na rua? É que eu tenho que ajudar minha mãe. Ah, ajudar tua mãe como? Do jeito que você viu quando você chegou. Por que você não volta pra casa, hein? Fica aqui passando vergonha vendendo esses doces. Aposto que tá horrível. Claro que não, garota. Não? Tá, então pega aí. Ei, garota, espera. Por que que você tá fazendo isso comigo? Você tá vendo que eu não tenho o braço? Pra que me humilhar desse jeito? Se vira. Por que que ela fez isso comigo? Filha, tá tudo bem? Meu Deus, eu vi o que que aquela garota fez. Não, mãe, tá tudo bem. Ela só jogou o bumbum no chão. Como que pode ter esse tipo de pessoa? Meu Deus, filha. Vai ficar tudo bem. Levanta. Venha. Levanta. A gente vai pra casa. Vai ficar tudo bem. Não precisa ficar assim, tá? Meu Deus, moça. Eu vi o que aconteceu. Como que pode? Tô de cara. Como que ela faz isso com uma criança tão inocente assim? Ai, não. Não suporto ver uma coisa dessa. Sem noção mesmo. Eu conheço aquela menina. Ela é uma folgada mesmo. Eu nunca imaginei que alguém humilharia a minha filha dessa forma. Mas faz o seguinte. Quanto que tá o doce? Três reais? Três reais. Quanto que dá tudo? Dá cinquenta tudo. Então, eu vou te dar cem. Vocês vão pra casa descansar porque eu não tenho mais cabeça pra vender doce. Nossa, moça. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Estreio. Estreio isso aqui. Mas isso aqui é uma ação minha pra mim? Eu não faço ideia do que seja isso aqui. Não é possível. Não é possível. Só não pode ser engano. Não pode ser engano, meu irmão. O meu doutor vai ser agora. Isso aqui tá muito estranho. Não é possível. Doutor Bender. Alô, doutor Bender? Opa, eu mesmo. Opa, tudo bem? O Josué, tudo bem? Tudo ótimo, José. Doutor, liguei pro senhor aqui que eu tô meio perturbado. Mh hã. Mh. Olha, Sr. José Pelo que eu entendi aqui O Sr. está sendo processado por danos morais A pessoa que levantou a ação Contra o Sr. registrou O acontecimento No caso da sua filha Ela ofendeu uma garota que Estava aqui vendendo doces na rua Uma garota deficiente Que não tinha os braços A ação toda foi registrada por um aparelho celular Por uma Testemunha que estava no local E os mesmos levantaram O processo contra você E eu vou falar bem claro para o Sr. Logo vou adiantando Porque é bem provável Que o juiz vai delegar a causa a favor da família E o Sr. vai perder Eu processava por danos morais Porque isso não se faz Ela é inocente Ela tem que vir aqui humilhar ela dessa forma E deixar barato Não Se fosse você eu processava Mas eu nem entendo dessas coisas E também não tenho provas Nem sei como mexer com esse tipo de coisas Mas moça Eu vou fazer assim Eu te ajudo E tem prova sim Porque eu filmei tudo dali Filmei tudo o que aconteceu Você faria isso pela gente? Ah com certeza Nossa moça Muito obrigada mesmo Não é possível isso Não é possível Não foi isso que eu passei para ela Não foi isso que eu ensinei Pois é A gente ensina a vida toda E acaba Parece que a gente acaba Faltando alguma coisa ainda É Sinto muito Sr. Mas não tem como A casa é perdida Não tem chance de gente Olha o que dá para nós fazermos É tentar chegar em um acordo com a família Para evitar que esse caso chegue até o juiz Sr. Porque se chegar O seu prejuízo financeiro Vai ser alto Se a gente conseguir um acordo com a família É o melhor meio Para evitar que o seu bolso Tenha esse prejuízo É Se não tem jeito A gente tem que Tentar fazer um acordo com eles Sinto muito Mas juntaram todas as provas E fica bem difícil lutar contra Aí é difícil Tratar as pessoas dessa forma Não é o certo Sejamos frangos Né Sr. José O que a sua filha fez Foi um erro grave É Vamos fazer então Doutor Não tem acordo Eu aceito pagar uma indenização Se eles quiser Entendeu Para a gente reconciliar Fazer a reconciliação Nesse caso O senhor vai ter que indenizar mesmo Vai em contato com eles E ver o que a gente pode fazer É Eu acredito que é o melhor caminho Sr. José É Tentar pagar uma indenização Para evitar Como eu falei Chegar até uma autoridade maior Né Porque eu tenho certeza Que Os gastos Será um pouco Pelo menos um pouco Menor né Tudo bem então Tudo bem Quanto antes resolver isso Para mim é melhor Doutor Vamos entrar em contato Então com a família Ou com o advogado deles E ver se a gente consegue Uma curva amigável Então Tudo bem Então vou levantar As demais informações Qualquer coisa A gente entra em contato Tá Vou conversar com o advogado deles Também Precisa de alguma coisa Também Estou à disposição Se o senhor me chamar Eu me guardo a resposta Então Posso dizer Espero ter ajudado Obrigado Deus é meu senhor O que foi? O que foi? Desliga o celular Senta aí Ai Nossa Por que eu estou tão bravo? Ah Você já vai saber Qual foi o dia que eu ensinei você a humilhar as pessoas? Onde que eu fiz isso? Onde que você fez isso? Agora para eu demitir também né Sabe o que é isso aqui É uma carta É um processo que o teu pai recebeu Recebeu porque você humilhou a criança E estava vendendo bombom na rua Ah pai Mas eu estava brincando Isso aqui não é brincadeira que você faça Tá Detalhado e filmado aqui A criança Já se viu a criança vendendo bombom na rua Deficiente Sofrendo E você vai lá humilhar a criança Por que você não foi lá ajudar a vender E comprar um bombom? É que você gosta tanto de bombom Você gosta de chocolate? Não gosta? Por que você não foi ajudar? Entendeu? Agora aqui ó Tem indenização no mínimo O advogado já falou No mínimo a indenização para a família No mínimo Mais os custos com o advogado Você acha que é barato? Só que eu vou arcar Eu vou arcar todas as despesas aqui ó Mas você vai receber o castigo Continuar o castigo Você vai trabalhar junto com ela Ah não Vai Vai trabalhar junto com ela Eu quero Vai Você vai vender bombom junto com ela Vai vender bombom Para você passar Sentir na sua pele O que é Para vender bombom lá na rua Nesse sol descaldante Vai arrecadar dinheiro Para ajudar ela a pagar Para ajudar o pai a pagar A indenização dela Talvez assim você aprenda A não humilhar as pessoas Sentindo na pele Tá? Você tem um pouco de coerência Eu te ensinei respeito E não humilhar as pessoas assim Ok? Tá entendido? Então vamos para o quarto Vai para o quarto Nossa Já faz duas horas que a gente está aqui e nada Poxa É bem sofrido ficar aqui debaixo do sol Vendendo doce né? Agora eu estou sentindo na pele O que você passava Me desculpa Porque eu fico aqui É Tudo bem Já faz tempo Vem que alguém poderia vir aqui né? Para comprar todos esses doces Para a gente ir embora logo Mas sabe o que eu faço? Eu sempre oro para Deus E mandar alguém Para comprar os bombons Às vezes ele envia Às vezes não Que legal Você quer orar comigo? Eu fecho Deus Envie alguém pai Para comprar os nossos bombons Ajuda a gente Eu sei que o senhor está ouvindo a nossa oração Amém Será que vai dar certo? Eu acho que vai Boa tarde meninas Boa tarde Tudo bem com vocês? Estão vendendo docinho aí? Sim R$3 cada um? É igual que está as vendas hoje É Está devagar mas saindo Ó Hoje é o dia de sorte de vocês hein O cheio de criança lá em casa Eu vou levar tudo para eles Sério? Aham Boa Ó tem R$200 aqui tá? O que sobrar aí vocês Dividem entre vocês Obrigado Muito obrigado Tchau Eu não te falei Que ia dar certo mesmo? Nossa Falar com isso que o Deus dá certo mesmo Vamos lá falar com a minha mãe? Vamos Oi pai Oi tudo bem? Como que está as vendas? Ah está indo bem É? Está conseguindo vender? Ah tá que sim Eu consegui vender tudo com ela Ah que bom E também Eu estou aprendendo a orar É mesmo? Uhum Isso é bom E a menina como que ela está lá? Está bem É muito obrigado pai E me perdoa por ter causado tudo isso Mas isso é a proposta Que bom que você aprendeu O propósito era você Aprender a dar valor nas coisas Das as pessoas do que estão O teu pai não sabe de nada Você já está pronta para andar sozinha por aí Pode ir Mas o meu pai disse que é perigoso Que perigoso? Que teu pai não sabe de nada Olha E você não vai abrir a boca para ele E falar que você foi embora sozinha Senão você vai se ver comigo Entendeu? Tchau tia Gilberto, ligaram para mim agora com uma entrevista de emprego Oh legal E aí Quando que é essa entrevista? Agora Agora? Agora Não, mas eu estou atrasada Eu preciso sair para trabalhar E a Renatinha vai ficar com quem? Ah, então eu posso ver que é minha irmã Você pode ficar com ela Por conta do ano na entrevista Tá bom Então enquanto você vai ligando para ela Já vou me arrumando, tá? Aí se der certo Você me avisa Que eu deixo a Renata lá, tá bom? Eu vou ligar já Obrigada Tá, vamos Oi, mana Oi Mana, então Ligaram para mim fazer uma entrevista Só que em cima da hora E eu não achei ninguém para ficar Com a Renatinha Você pode ficar com ela para mim? Ah Eu estou Ah, então tá bom Eu vou pedir para o Gilberto Levar ela para mim aí, tá? Tá bom Obrigado, mana E aí, Shirley Falou com a tua irmã Para ver se ela consegue ficar com a Renatinha? Sim, falei com ela Ela fica neném para nós Então tá bom Maravilha Filha Renatinha, vamos Vamos, filha Vamos, vamos Papai e a mamãe estão atrasados Vamos, vamos Venha Filha Preciso falar o melhor para você Você vai ficar com a tua tia, tá bom? Eu e a mamãe A gente vai sair E você vai ficar com a tua tia, tá bom? Tudo bem? Então vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Filha 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 Vai lá com a tia, tá bom? Tá bom Se comporta, tá? Tá Mais tarde o papai passa para te pegar, tá bom? Tá bom Beijinho Beijinho Fica com Deus Você também Ó, fica quietinha aí, tá? Eu vou lá fazer minha unha e eu já volto Se comporta E tem mais Teu pai me falou Se você fizer bagunça eu posso debater Então diferente da sua mãe Eu não sou bozinha não, tá? Eu já volto Se comporta Ô tia, que hora você vai me levar para casa? É, já tá na hora mesmo Alguém tem mais olhar para a tua cara Então vamos, tia Me leva para casa? Pode ir Tá achando que eu sou igual a tua mãe e teu pai Ficando andando de mãozinha dada E ele vai embora? Você tem perna, menina Se vira Já tá na idade já de Começar a andar sozinha Vai, pode ir Vai ficar me olhando Passa a tua hora aqui Não tô ganhando a hora extra não Tô o dia todo olhando para a tua cara aqui, guria Você sabe o caminho de casa, vai Se manda Vai Ô tia, mas o meu pai Ele disse que eu não posso ir embora sozinha O teu pai não sabe de nada Você já tá pronta para andar sozinha por aí Pode ir Mas o meu pai disse que é perigoso Que perigoso o quê? O teu pai não sabe de nada Ó, e você não vai abrir a boca para ele E falar que você foi embora sozinha Senão você vai se ver comigo, entendeu? Agora pode ir Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia E aí amor Deu certo a entrevista? Amor, eu passei Nossa, que bom Sim, nem me fale, graças a Deus Sim É, vou lá buscar a Renatinha, tá? Não, não A Renatinha já chegou Ela tá aí em cima Como assim? Quem trouxe ela? A minha irmã trouxe ela já pra gente Ah, tá Então tá bom Eu vou lá fazer o resto das coisas lá, tá? Tá bom, então eu vou lavar a roupa aqui E depois boto Tá bom Ah, viu? Eu já tava me esquecendo Em questão do horário Quem que vai ficar com a Renatinha Pra gente trabalhar? Eu posso ver com a mana Essa pode ficar A gente pode combinar um valor com ela Porque até mesmo Ela tá precisando também, né? Ah, você vê com ela lá então? E daí tomara que ela top, né? Porque tem que ser de confiança Aham, isso mesmo Tá, é Daí a gente paga um dinheiro pra ela lá, tá bom? Sim Vê lá com ela Daí se me avisa, tá? Tá bom amor Pode deixar Então tá, eu vou lá, tá? Tá bom E aí filha E aí, tudo bem? Tá brincando aí? Sim Então filha, foi legal ficar lá na titia? Ah, papai, eu não gosto da titia Filha, você tem que ficar lá, filha Agora que o papai e a mamãe estão trabalhando Não tem como você ficar aqui sozinha É costume Você vai ficar lá, você vai ver como é legal, tá bom? Você vai gostar de ficar na titia Daí assim que melhorar as nossas condições E o papai e a mamãe a gente estiver Mais tranquilo A gente pode colocar você na escolinha particular Lá vai ter um monte de criança Aí você vai poder brincar Tá bom? Mas fica lá na titia Você vai gostar O papai e a mamãe tem que trabalhar agora Você entende? Então Viu, Shirley? Tava falando com a Renatinha ali Ela não tá muito ruim de ficar na tua hormona não Amor, mas vai ter que ficar, né? Não tem jeito É Se ela vir falar com você, você já sabe o que dizer, tá? Ah, sei sim É coisa de criança Criança é assim mesmo Não se preocupa lá Tá É melhor ela ficar com a tua irmã lá Do que com gente estranha E logo ela acostuma, tá bom? Com certeza Jamais vou deixar minha filha com estranho Ela já acostuma Já é coisa de criança, né? Tá Ô, mamãe Oi, filha Não quero ficar na casa do da titia Filha Você precisa ficar com ela, filha Não tem como deixar você sozinha em casa Ah, mãe Mas ela é muito chata Filha O papai já conversou com você, né? Já Como que eu vou deixar você sozinha? A mamãe tá trabalhando agora O papai tá trabalhando É perigoso E a sua tia não é chata não, filha Ela é assim Filha Ela não é chata Porque ela tem um jeitinho diferente da gente mesmo Mas o importante é a sua segurança E as coisas vai dar tudo certinho, tá bom? Depois a mamãe vai comprar as coisas mais pra você Tá certo? Tá bom Tá? Tá Então tá bom, então, filho A mãe vai terminar aqui pra gente fazer o almoço Oi, mana Oi Mana, então graças a Deus eu passei na entrevista, mana Hum, que bom Então, só que eu queria ver se você pode ficar com ela pra mim Porque eu não tenho ninguém, você sabe, né? Só nós duas Ai, não sei não, hein Mana, ela já tá grande já Ela se comporta Você sabe disso Ela é boazinha Ela é boazinha, mas ela é criança, né? Ainda faz umas bagunças Acho bom você conversar com ela, então Não, mas eu falo com ela sim, mana Eu vou levar os material dela Então, assim, os brinquedos Coisas que ela gosta Ela não vai dar trabalho pra você E eu vou pagar pra você ficar com ela também Assim você ganha um dinheiro Tá, então só fala pra ela depois que ela brincar Guardar os brinquedos dela, tá? Mana, você sabe que ela aguarda, mana Tá Vou falar isso pra ela assim Não se preocupa, tá bom? Tá, e quantas vai me pagar? Mana, então Eu tava vendo com o Gilberto Eu vou ganhar um salário bom Então eu consigo pagar pra você uns mil reais Só isso mesmo? Nossa, mana, é mil reais Mas é que criança dá trabalho, você sabe? Tá bom, então eu mando as coisas Que ela vai comer também Não se preocupa E é só até eu achar lá uma vaga na escola Pra ela, pra ela ficar o dia inteiro Porque agora não tem Não tem vaga Tá bom, vamos ver Tá bom, então, mana Obrigada Eu te amo, viu? Tá bom, eu também Ah, tchau Tchau Meu Deus, minha irmã é muito chatinha mesmo Minha filha tem razão Mas vai dar certo Em nome de Jesus Ó, eu vou lá pro meu quarto, tá? Depois é só me chamar Essa é minha irmã, viu? Fica fazendo um filho pra mim criar depois Ela pensa que essa menina dela é a bozinha? É nada Nem que podia morrer essa praga Aí não ia incomodar ninguém depois Fica aguentando agora Pior que não dá nem pra dizer não, né? Eu conheço as crianças de hoje em dia Minha irmã também é uma burra Fica mimando aquela guria Quando ela crescer Eu só quero ver o trabalho que ela vai dar Ô, tia, eu tô com fome Já vou Ui, praga, peste Olha só, já deu hora Tá na hora de você ir embora Pega tuas coisas aí Teus brinquedos, tua boneca E você já sabe o caminho Pode ir, tá liberada Mas meu pai não gosta que eu ande sozinha Eu não tô nem aí Vai, pode ir E olha só Se você falar alguma coisa pra ele Que você foi sozinha Amanhã você vai se ver comigo Você vai se ferrar Tá entendido, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Filha, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Não podia morrer essa praga, ela não ia incomodar ninguém depois. . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Força amor, eu sei que é difícil mas A gente vai ter que ir lá no hospital reconhecer o corpo da nossa vida Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo fazer isso Toma água Alô Senhora Shirley Aqui é do hospital Tô ligando de novo Pra avisar que a sua filha não morreu não Eu peço desculpas pelo transtorno Infelizmente passaram informação Errada aqui O nome da paciente que morreu Era igual da sua filha Mas não foi ela que morreu não Ela tá aqui no hospital Sofreu alguns ferimentos Mas ela passa bem Tá bom? Peço minhas inscritas desculpas A senhora pode estar vindo aqui no hospital Pra ver a sua filha A gente tá aguardando Amor 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 a sua filha tá viva Não era a sua filha Mas graças a Deus Ela tá viva Eles erraram Amor não era a sua filha Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Eu não vou buscar a sua filha Gente Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus mesmo Graças a Deus Porque era que a minha filha está morta agora Os médicos passaram informação errada Não foi a minha filha que morreu Foi uma criança que tinha o mesmo nome que ela Você imagina o desespero que eu fiquei Você consegue se colocar no meu lugar? Você viu a sua responsabilidade? Que a tua sobrinha que você não tava cuidando Ela me contou tudo Ela tava vindo pra casa sozinha Como que você teve coragem? A gente tava pagando pra você Você sabe que eu só tenho você E você não cuidou dela Olha Tá viva pelo menos Graças a Deus Eu não consigo nem falar nada Eu tenho só que agradecer a Deus Pra minha filha estar viva Mas por favor Vai embora Eu não consigo falar com você agora Isso só serviu pra me saber que tipo de irmã que você é Você pode ir embora agora Porque eu vou cuidar da minha filha O vídeo que você acabou de assistir agora foi uma história baseada em fatos reais Infelizmente Infelizmente Nem toda história terminará com um final feliz Mas também nem toda história precisa terminar com um final triste Se colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa família Certamente Ele nos protegerá daquelas pessoas que não sabemos quem elas são por dentro Apenas por fora Porque é muito fácil sermos enganados por um aperto de mão Por uma palavra amiga Por uma pessoa Por um sorriso de alguém Mas só Deus conhece quem são as pessoas verdadeiramente no seu interior Todo cuidado é pouco Cuide bem da sua família Cuide bem dos seus filhos E não deixe ninguém estragar a sua família Que Deus te abençoe com essa mensagem Compartilhe com alguém Se você sentiu Deus tocar você E você pode sair um portão meu Deus O que aconteceu? 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 O vizinho pera ai pera ai um pouquinho Oi vizinho Pois não E eu sabe o filho da Dina Que ele ficar pequenininho Uhum Ele tava pulando o seu portão aqui Eu acho que ele tá querendo roubar alguma coisa Ih! pulando o meu portão sim você tem certeza que jogar o lixo e ele pula olha eu acho que está roubando alguma coisa mas você viu se ele saiu com alguma coisa ele roubou mesmo não daí eu fui para a minha casa esperando utilizar só ficar esperto assim alguma coisa que já sabe quem foi mas beleza obrigado aí por me informar depois eu falo com ele lá vizinhos do céu vocês não acreditam sabe o filho da dina já peguei umas 10 vezes pulando ali o portão do vizinho e isso do zico vocês acreditam eu falei pra dina e esse filho dela precisa de uma boa educação viu porque está muito educado eu já peguei ele mesmo pulando o muro do zico será que está entrando lá para pegar roubar mexerica certeza é bem necessidade que eles começam eu falo pra ela toma cuidado de seu filho acredito nisso não sei o que está roubando só seja uma coisa se eu pegar amanhã eu vou ligar a polícia é isso mesmo liga isso mesmo tem que ligar a polícia mesmo se não que eu sempre vai entrar dentro das nossas casas vai para roubar nossas coisas exatamente foi que eu fui para o manuel esse menino aí vai entrar aqui em casa ainda vamos ligar a polícia isso mesmo liga mesmo então contigo tá mais do que certo mas me conta e a dona maria que tá a dona maria que tá bom que tá bom o o o o o o o o o Mas de novo esse P.A. pulando esse portão Vizinho acho que não acreditou em mim Ah vou chamar a polícia Vai ficar roubando aqui não Eu vou pular aqui na minha casa pra roubar também Ah não, vou ficar pra polícia Vocês tem que dar um jeito Daqui a pouco esse P.A. tá entrando aqui na minha casa também Oi Viu, tem um menino pulando aqui ó O portão do vizinho aqui, eu já avisei ele Mas não tá acreditando em mim não Tem como você vir dar uma olhada? É aqui na rua Goiânia Boa tarde senhora Boa tarde senhor polícia, tudo bem? Foi aqui que recebemos a denúncia de um roubo? Foi sim, fui eu que liguei ó Esse menino, o vizinho, sai pra trabalhar Fica pulando direto aqui ó Direto pulando esse portão aqui ó Sabe se tem alguém em casa agora? Não, não tem ninguém Mas ele deve estar roubando alguma coisa Mas esse vizinho não percebe? Permaneça no local por favor Só mal Fica pulando Tchau. 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 Ô garoto. Tchau. Você pulou aqui só pra dar ração pro cachorro? Sim senhor. Não foi pra roubar não? Não senhor. Por que você tá fazendo isso? Porque esse cachorro vem chorando o dia inteiro senhor. E... E... Porque o dono não dá comida pra ele. Eu moro aqui no lado, sempre que ele chorar. Bonita a sua atitude tá? Mas o que você fez é errado tá? Lá na casa dos outros assim, não se deve fazer isso não. Tchau senhor. Eu vou te levar pra casa dos seus pais agora pra contar o que você tá fazendo. Tchau. Quando você vê alguém maltratando um animal, você comunica até os pais tá bom? Porque isso aí é assunto de gente grande. Não quero mais ver você aqui dentro tá bom? Na próxima vez que você fazer isso a gente vai conversar. Mas você tá de parabéns tá? Tem um coração grande. Garoto, eu vou te levar pra casa. Aí! O que que tá acontecendo aqui seu policial? Posso saber? Então esse é o pirralho que anda pulando na minha casa pra roubar? Se eu se envergonha. Tu veio prender ele, é? O que que tá acontecendo aqui? Recebi uma ocorrência que o menino tava pulando aqui. E a ocorrência é que ele tá alimentando o seu cachorro. Coisa que o senhor era pra tá fazendo. Não ele. Isso aqui é crime. É maus tratos animais. O senhor vai se explicar na delegacia agora. E eu vou levar o cachorro pro canil. Policial, eu vou levar ele pro canil não. Deixa ele ficar comigo. Garoto, quem decide por você é seus pais. Se eles quiserem ficar com o cachorro, o cachorro é seu. Pera aí seu policial. O cachorro tá aqui, o cachorro tá bem. O senhor vai me prender agora? Vai me levar pra delegacia só por causa do animal? Eu já falei. O senhor vai se explicar na delegacia agora. Que droga. Tô por causa de você seu pivete. Vamo cidadão. Vamo. Olha o doce. Doces. Três reais. Olha os doces. Doces. Doce. Olha os doces. Doces. Três reais. Olha o doce. Oi. Oi, garota. Tudo bem? O que você tá vendendo aí? Bombom. Três reais. Você quer um? Não. Obrigada. Não tá meio pesado isso aí, não? Tá, mas eu aguento. Quem que eu te ajudo? Obrigada. Vai aliviar bastante. Opa. Caiu. Garota, por favor. Pega do chão. Não pode ficar aí. Eu preciso vender. Tenta pegar. Eu não consigo. Não consegue, né? Que você não tem braço. Por que você fica aqui vendendo esses doces na rua? É que eu tenho que ajudar minha mãe. Ah, ajudar tua mãe como? Do jeito que você viu quando você chegou. Por que você não volta pra casa, hein? Fica aqui passando vergonha vendendo esses doces. Aposto que tá horrível. Claro que não, garota. Não? Tá, então pega aí. Ei garota, espera. Por que você tá fazendo isso comigo? Você tá vendo que eu não tenho braço? Pra que eu me humilhar desse jeito? Se vira. Por que ela fez isso comigo? Filha, tá tudo bem? Meu Deus, eu vi o que aquela garota fez. Não mãe, tá tudo bem. Ela só jogou o bumbum no chão. Como que pode ter esse tipo de pessoa? Meu Deus, filha. Vai ficar tudo bem. Levanta. Venha. Levanta. A gente vai pra casa. Vai ficar tudo bem. Não precisa ficar assim, tá? Meu Deus, moça. Eu vi o que aconteceu. Como que pode? Tô de cara. Como que ela... Como que ela faz isso com uma criança tão inocente assim? Ai, não. Não suporto ver uma coisa dessa. Sem noção mesmo. Eu não conheço aquela menina. É uma folgada mesmo. Eu nunca imaginei que alguém humilharia a minha filha dessa forma. Mas faz o seguinte. Quanto que tá o doce? Três reais? Três reais. Quanto que dá tudo? Dá cinquenta tudo. Tô, eu vou te dar cem. Vocês vão pra casa e descansar porque pra vocês nem tem mais cabeça pra vender doce. Nossa, moça. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Que estranho. Estranho isso aqui. Isso aqui é intimação minha pra mim? Eu não faço ideia do que seja isso aqui. Não é possível. Não é possível. Só não pode ser um engano. Não pode ser um engano, meu irmão. O doutor vai ser agora. Isso aqui tá muito estranho. Não é possível. Doutor Bender. Alô, doutor Bender? Opa, eu mesmo. Opa, tudo bem? Josué, tudo bem? Tudo ótimo, José. Doutor, liguei pro senhor aqui que eu tô meio perturbado. Olha, senhor José. Pelo que eu entendi aqui, o senhor está sendo processado por danos morais, tá? A pessoa que levantou a ação contra o senhor registrou o acontecimento. No caso, a sua filha, ela ofendeu uma garota que estava aqui vendendo doces na rua. Uma garota deficiente, né, que não tinha os braços. A ação toda foi registrada por um aparelho de celular, por uma testemunha que estava no local. E os mesmos levantaram o processo contra você. E eu vou falar bem claro pro senhor, logo vou adiantando, porque é bem provável que o juiz vai delegar a causa a favor da família e o senhor vai perder. Eu processava por danos morais, porque isso não se faz. Ela é inocente, não tem que vir aqui humilhar ela dessa forma e deixar barato. Não. Se fosse você, eu processava. Mas eu nem entendo dessas coisas e também não tenho provas. Nem sei como mexer com esse tipo de coisas. Mas moça, eu vou fazer assim, eu te ajudo. E tem prova sim, porque eu filmei tudo dali, ó. Filmei tudo o que aconteceu, tá? Você faria isso pela gente? Ah, com certeza. Nossa moça, muito obrigada mesmo. Não é possível isso, cara, não é possível. Não foi isso que eu passei pra ela, não foi isso que eu ensinei, cara. Pois é. Te ensino a vida toda e... Acaba... parece que a gente acaba faltando alguma coisa ainda. É, sinto muito, senhor Josué. Mas não tem como... A casa é perdida mesmo? Não tem nem... Não tem chance de gente... Olha, o que dá pra nós fazermos é tentar chegar num acordo com a família pra evitar que esse caso chegue até o juiz, senhor Josué. Porque se chegar, o seu prejuízo financeiro vai ser alto. Se a gente conseguir um acordo com a família, é o melhor meio pra evitar que o seu bolso tenha esse prejuízo. É, se não tem jeito, a gente tem que tentar fazer um acordo com eles, então... É, sinto muito, mas juntaram todas as provas e fica bem difícil lutar contra. Aí é difícil mesmo, né? Uhum. Tratar as pessoas dessa forma não é certo. Sejamos francos, né, senhor Josué? O que sua filha fez foi um erro grave. É, vamos fazer então, doutor. Eu não tenho acordo. Eu aceito pagar uma indenização se eles quiserem, entendeu? Pra gente reconciliar. Fazer uma reconciliação. E nesse caso, o senhor vai ter que indenizar mesmo. Tem contato com eles e ver o que a gente pode fazer. É, eu acredito que é o melhor caminho, senhor Josué. É tentar pagar uma indenização pra evitar, como eu falei, chegar até uma autoridade maior, né? Porque eu tenho certeza que os seus gastos serão um pouco, pelo menos um pouco menor, né? Tudo bem então? Tudo bem. Quanto antes resolver isso pra mim é melhor, doutor. Vamos entrar em contato então com a família ou com o advogado deles ali. Vê se a gente consegue uma corda amigável então. Tudo bem, então eu vou levantar as demais informações. Qualquer coisa a gente entra em contato, tá? Vou conversar com o advogado deles também. Desenha alguma coisa também? Estou à disposição. Se o senhor me chamar. Eu me guardo a resposta. Posso, Josué? Espero ter ajudado. Obrigado. Deus é meu senhor. O que foi? O que foi? Desliga o celular. Senta aí. Ai! Nossa! Por que estou tão bravo? Ah! Você já vai saber. Qual foi o dia que eu ensinei você a humilhar as pessoas? Onde que eu fiz isso? Onde que você fez isso, né? Agora para ele demitir também, né? Sabe o que é esquia? Na carta. O processo que o teu pai recebeu. Recebeu porque você humilhou uma criança e estava vendendo bombom na rua. Ah, pai. Mas eu estava brincando. Isso aqui não é brincadeira que você faça. Tá? Detalhado e filmado aqui. A criança, onde já se viu a criança vendendo bombom na rua. Deficiente. Sofrendo. E você vai lá humilhar a criança. Por que você não foi lá ajudar a venda e comprar um bombom? É que você gosta tanto de bombom. Você gosta de chocolate? Não gosta? Por que você não foi ajudar? Entendeu? Agora aqui ó. Tem indenização no mínimo. O advogado já falou. No mínimo a indenização para a família. No mínimo. Mais os custos com o advogado. Você acha que é barato? Só que eu vou arcar. Eu vou arcar com todas as despesas aqui ó. Mas você vai receber o castigo. Vou te dar o castigo. Você vai trabalhar junto com ela. Ah não. Vai. Vai trabalhar junto com ela. Eu quero. Vai. Você vai vender bombom junto com ela. Vai para vender bombom. Para você passar. Sentir na sua pele. O que é vender bombom lá na rua. Nesse saldo escaldante. Vai arrecadar dinheiro para ajudar ela a pagar. Para ajudar o pai a pagar a indenização. Talvez assim você aprenda a não humilhar as pessoas. Sentindo na pele. Tá. Aí você tem um pouco de coerência. Eu te ensinei respeito. E não humilhar as pessoas assim. Ok? Tá entendido? Então vamos para o quarto. Vai para o quarto. E não humilhar as pessoas. Ok. É uma coisa que você não tem. Já faz duas horas que a gente tá aqui e nada. Poxa. É bem sofrido ficar aqui debaixo do sol vendendo doce né? Agora eu tô sentindo na pele o que você passava. Me desculpa por ter feito aqui. É, tudo bem, já faz tempo Mas alguém poderia vir aqui, né? Pra comprar todos esses doces pra gente ir embora logo Mas sabe o que eu faço? Eu sempre oro pra Deus e mandar alguém pra comprar os bombons Às vezes ele envia, às vezes não Que legal E quer orar comigo? Eu fecho Deus, envia alguém, pai Pra comprar os nossos bombons Ajuda a gente Eu sei que o senhor está ouvindo a nossa oração Amém Será que vai dar certo? Pode que vai Boa tarde, meninas Boa tarde Tudo bem com vocês? Estão vendendo um docinho aí? Sim 3 reais cada um? E aí, como que está as vendas hoje? É, está devagar, mas saindo Ó, hoje é o dia de sorte de vocês, hein? O cheio de criança lá em casa Eu vou levar tudo pra eles Sério? Aham, boa Ó, tem 200 reais aqui, tá? O que sobrar aí vocês dividem entre vocês Tudo bem Tudo aqui? Obrigado, tá? De 200 reais, muito obrigado Tchau Tchau Eu não te falei que ia dar certo mesmo? Nossa, falar com esse teu Deus dá certo mesmo Vamos lá falar com a minha mãe? Vamos Oi, pai Oi, tudo bem? Como que está as vendas? Ah, está indo bem É? Está conseguindo vender? Ah, tá que sim Eu consegui vender tudo com ela Ah, que bom E também Eu estou aprendendo a orar É mesmo? Uhum Isso é bom, hein? E a menina, como que ela está lá? Está bem Muito obrigado, pai E me perdoa por ter causado tudo isso Mas isso é o propósito Que bom que você aprendeu O propósito era você aprender a dar valor nas coisas Para as pessoas Você tem que me respeitar Para de me encher o saco Você sempre chega estressado nesse trabalho E quer descontar em mim? Eu tenho todo o direito de falar o que eu quero Sou eu quem sustento essa casa Sou eu quem sustento vocês Então não me venha falar do meu trabalho Porque é de lá que eu ganho a vida Então você, cale a sua boca Isso é jeito de falar com a mulher que você casou? Você está achando que é gay para falar assim comigo? Nem meu pai fala assim? Olha, não me torra a paciência Se você não quer ouvir, então fecha a sua boca também Eu só estou dizendo que você tem que saber separar as coisas Trabalho, casa, família Você se transforma quando chega em casa? Me transformo? Então quer dizer que eu não tenho o direito de me expressar a isso? O que você quer que eu faça? Sei lá Se for para mudar para melhor Muda de trabalho, talvez Você está ficando louca, mulher? Você acha que é tão fácil assim trocar de serviço? Se fosse fácil, você estava lá fora trabalhando Sabe o que você devia fazer? É fechar essa boca e me respeitar Porque enquanto você fica aqui dentro sem fazer nada Eu estou lá fora me ferrando Me ferrando sabe para quê? Para dar essa vida boa que você tem Isso já deixou de ser uma vida boa faz tempo Na verdade Eu nunca te pedi vida boa Às vezes eu falo algumas coisas Só para ver se a gente consegue ter um pouco de alegria nessa casa, pelo menos Com o tanto que eu faço nessa casa ainda não está bom para você? Você está achando ruim? Vai embora! Aí quem sabe você dá valor quando se ferrar lá fora? É assim que você resolve as coisas? Quer que eu vá embora? Eu vou Mas depois não vem atrás de mim Você não sabe o que está falando? Escuta aqui, você não aponta o seu dedo para mim Você não me desafie Senão o que? Vai me bater? Tem coragem de fazer isso? Olha Não me provoca Senão... Senão o que? Hã? 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 Eu vim te pedir desculpa Por tudo que eu falei Eu não queria ter falado aquilo Tudo bem Sim, tudo É melhor a gente esquecer e ficar em paz Por que ficar esse clima pesado É verdade Você não quer sair comigo Pra algum lugar Pra esfriar a cabeça Hoje não Por que? Eu acho que você não me desculpou ou não? Eu desculpei sim Então qual o motivo pra você não sair comigo? Eu pedi muito pra você me deixar um pouco Sozinha Eu já tô esfriando a cabeça Amanhã a gente sai, tá? Pode ser E aí Música Filho, você já fez sua lição de casa? Não Então larga esse videogame e vai fazer agora Eu já não falei pra você que só vai jogar depois que fizer todas as tarefas de casa? Música Ô garoto, você não tava vendo sua mãe falar com você não? Ô mãe, por que você fez isso? Você tá pensando que é quem pra gritar comigo assim desse jeito? Larga esse controle... Não quero, me deixa aqui Gabriel? Que bicho te mordeu, garoto? Por que você tá fazendo isso? Você tem que me respeitar O quê? Ficou louco, menino? Da onde você tirou isso? É assim que o papai fala pra você E eu sou homem igual a ele Mas... Eu não acredito que isso tá acontecendo Você tem que respeitar papai e eu É o homem quem manda Tá, isso aqui Não me provoque se eu fazer igual o papai Ei O que que tá acontecendo aqui? Fazer o quê igual o papai, Gabriel? Tá vendo o que você tá fazendo? Tá criando uma criança machista Olha o que ele acabou de fazer Como assim? O que que ele fez? Eu mandei ele pegar o material pra estudar E sair do videogame E sabe o que ele me disse? Que eu tenho que respeitar ele E tem mais Ele levantou a mão pra mim E disse pra eu não provocar Que senão ele iria fazer igual o pai Tá vendo o que dá Você ficar brigando comigo na frente dele? Gabriel? Pera aí Só um minuto Alô? Oi Você é o pai do Gabriel? Olha, eu preciso que você edupe o teu filho Porque a minha filha está reclamando direto Do teu filho Gabriel Direto ela tá chegando em casa Com o braço roxo Dizendo que o teu filho tá batendo nela Tá bom Peço desculpas Por favor Toma uma atitude pro teu filho Senão a gente vai ter que tomar uma outra providência Tá Tchau Alô? Alô? É o pai do Gabriel? Sim Sou eu mesmo Pai dele Então Que o seu filho Bateu em algumas crianças Aqui no colégio E alguns pais estão me reclamando Eu gostaria que o senhor Educaça seu filho Sobre essa questão Senão eu vou ter que tomar uma providência E vou ter que suspender o seu filho Alguns dias do colégio Tá bom Você vira Desculpa Pode deixar comigo Vem que eu vou dar um jeito aqui Tá Peço desculpas Eu vou conversar com ele Tá bom Obrigado Tchau 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 Gabriel vem cá Sente aqui Por que que você fez isso com a mamãe? Desculpa Porque você também faz Filho vem cá A partir de hoje Eu e você vamos respeitar a mamãe Você entendeu? Papai tava errado Quando você viu brigando com a mamãe ontem Papai te ensina as coisas Mas às vezes ele também erra A partir de hoje Você nunca mais vai responder a sua mãe Você promete pra mim? Tamo combinado? Entendeu? Então vamos pedir desculpa pra mamãe agora? Pede desculpa Desculpa mamãe Agora vai dar um abraço nela Desculpa mamãe Eu te amo Eu sei Você não tem culpa Ai meu Deus Eu não sei nem o que dizer O que que eu tô fazendo com a minha família? O que que eu fiz meu Deus do céu? Eu queria te dizer pra Deixar isso pra lá Esquecer Mas quando a gente fala muito uma coisa E não entra na cabeça de alguém Não adianta falar mais nada Me desculpa Desculpa mesmo Eu não quero mais que isso aconteça Me perdoa Eu acho que eu preciso de ajuda Eu sempre tô do teu lado pra te ajudar Mas tem coisa que só vai depender de você pra mudar Uma atitude Já faz quanto tempo que eu te falei pra voltar pra Jesus Mas você sempre dá um jeito de escapar Quando eu te chamo pai na igreja Invento uma desculpa O que mais você tá esperando acontecer? Quanto tempo mais você vai deixar Jesus batendo na porta do seu coração? Esperando do lado e fora? Deixa ele entrar Antes que o pior aconteça Com a nossa família Você tem razão amor Eu preciso muito de Jesus Mas dessa vez eu vou deixar ele entrar Eu prometo Eu te amo amor Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer Eu prometo que eu nunca mais vou permitir isso acontecer na nossa família Eu te amo Eu te amo muito Eu também te amo E você? Qual o exemplo que você tem deixado para os seus filhos? As nossas atitudes refletem muito nas pessoas que estão à nossa volta Devemos tomar muito cuidado naquilo que fazemos e falamos Porque em tudo estamos sendo observados E o grande problema É achar que nada disso pode prejudicar alguém Mas na verdade Quem sai mais prejudicado nessa história No final É sempre você Mas há uma saída para curar essa cegueira Que não te permite enxergar O quanto você pode estar matando a sua família E essa saída Se chama Jesus Cristo Olha, eu não sei se te apresentaram ele de uma forma errada Mas por favor, não o ignore por causa de pessoas Não deixe Jesus para o lado de fora Não deixe ele ir embora Quando ele só quer entrar na sua casa E te ajudar Salvar a sua família O nosso Senhor Jesus Cristo Só quer abrir os seus olhos Para te fazer enxergar o quanto a sua família É especial O quanto a sua família É uma benção Uma benção que ele mesmo criou Para você Ser feliz nessa terra Obrigado por assistir essa mensagem E se ela te tocou Partire com mais amém Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Filha, pega o pano de prato para a mãe aqui Não, eu estou assistindo Carol, precisa da sua ajuda Vem aqui e pega o pano de prato para mim agora Ah, não Você não falou isso para mim, Carol, Lili Vem aqui agora Agora que você gritou Eu não vou mais aí A gente vai conversar Espera só teu pai chegar Falta de respeito Você está me respondendo, menina Vem aqui agora, Carol Não acredito numa coisa dessa Ai, o que você quer? Eu quero que você pegue o pano para mim Que eu estou cuidando da sua irmã Você fique me respondendo desse jeito Para você ver A gente vai conversar bem de perto, menina Ai, porque eu estou assistindo Meu desenho preferido Ah, assistindo desenho preferido A gente vai conversar bem sério, tá? E vai ser com o teu pai junto É brincadeira, né, Carol? Palhaçada Eu não acredito nisso Não foi essa educação que eu te dei? Carol, puxa aqui a cadeira para a mãe Ah, mãe, mas de novo Carol Você não está vendo que eu estou com a mão cheia? Eu não consigo puxar sozinha O que custa? Ai, tá bom Pega água para mim Agora você está achando que eu sou sua empregada? Eu não estou ouvindo uma coisa dessa, Carol Onde é que você está aprendendo essa falta de respeito? É na escola? Ai, eu não pedi para ter uma irmã Porque agora você só dá atenção para ela Ah, eu entendi o que está acontecendo Você está com ciúmes Mas não é porque você está com ciúmes Que você tem que me desrespeitar, tá bom? Eu sou sua mãe E quando o seu pai chegar A gente vai conversar E vai ser bem de perto Agora pega a água para mim Agora E muda essa cara De educação Deu, hein? Está feliz? Sai da minha frente Agora Antes que eu faça uma besteira A minha paciência já acabou Meu Deus Oi, filho Oi, amor Sai Passar Trabalho o dia inteiro na rua hoje O que está acontecendo, amor? Você nem me deu oi Desculpa Que eu estou com a cabeça Explodindo Ah, fala para mim O que está acontecendo Que cara é essa? A Carol Agora ela resolveu me desrespeitar Gritar comigo E não me obedecer Como assim? Você acredita Que ela até falou para mim Que ela não pediu para ter uma irmã? Eu estou pedindo um favor para ela Porque eu tenho que ficar com a criança O dia inteiro no colo E ela não quer me obedecer Veio aqui pedir uma água Tacou com tudo a água aqui em cima da mesa Chegou a derramar tudo Olha aqui Não, pera aí Como é que é? É isso mesmo que você ouviu E olha só A minha paciência já acabou com essa menina Então você conversa com ela Pelo amor de Deus Resolve isso Porque eu não quero ter que resolver de outra forma Oxe, mas o que está acontecendo com essa menina? Não sei Parece que ela está com ciúmes Mas precisa me desrespeitar desse jeito? Me responder? Assim não dá Por favor, resolve isso Carol Oi papai Para o seu quarto agora Eu vou lá conversar com ela Pode chegar com mim Então já se viu ela falar uma coisa dessa Da irmã Já vou descobrir o que está acontecendo Mas agora precisa descançar um pouco Tá bom Então sei ela nem responde Você viu? Papai, você vai deixar de castigo? Talvez Se você continuar desrespeitando a mamãe Eu vou ter que te pôr de castigo E você gosta de castigo? Não Você está desrespeitando a mamãe Por que então? Assim como a mamãe não gosta que você desrespeite Você também não gosta de ficar de castigo Então vamos fazer um acordo? Você promete para mim que você não vai mais fazer isso? Sim Porque a mamãe me contou tudo O que você falou para ela E você não pode ter ciúmes da sua irmãzinha Sabe por quê? Porque ela é um bebê Ela precisa ficar no colo o tempo todo Você não precisa ter ciúmes da sua irmãzinha Um dia ela vai crescer Aí você vai ter uma irmã para brincar Para se divertir E olha como isso é bom Um dia você também foi beber E precisou ficar no colo o tempo todo O que você precisa saber É que a mamãe fica super cansada Ela não dorme direito Olha os olhos dela como é cheio de olheira Então você tem que ajudar a mamãe Tá bom? Quando ela pedir uma coisa Ela está só pedindo a sua ajuda Entendeu? E você vai deixar a mamãe orgulhosa Se você ajudar ela a fazer as coisinhas Tá bom? Tá bom Promete para o papai que você não vai mais fazer isso? Sim Sim mesmo? Então tá bom Vou acreditar na sua palavra Tá bom? Pode dar um abraço Juízo, viu? Sim Não vou Tá bom Tu sais Cadê o neném? Ai, que susto, amor. Calma, meu bem. Relaxa, eu tô aqui. Eu vou cuidar dela agora. Sobe lá, toma banho. Deita na cama, vai descansar. Nossa, tô muito cansada mesmo. Eu sei, dá pra fazer só cara. Obrigada, amor. Que cheirinho mais gostoso. A mamãe foi dormir um pouquinho, sabia? Porque ela ficou o dia inteiro cuidando de você. Ela tá muito cansada. Mas o papai tá aqui agora, tá? Tava com saudades do papai? Hã? Coisinho mais grande. Porque ela tá mais grande. Ai, tive que lavar aquela louça ainda. Mas eu tô muito cansada. Amém. 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 Ela está dormindo. Amém. Está aguentando. Dá aqui para o papai. Está ajudando a mamãe. Que lindo. Parabéns. Dá um abraço. O exemplo, muitas vezes, fala mais do que palavras. O exemplo, muitas vezes, fala mais do que palavras. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer alguma coisa. A mãe não sabe mais o que fazer, mas a mãe vai dar um jeito. A mãe vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Música Me ajudasse Pastor, pastor Com licença Pastor, pastor, com licença Pastor Sim filha, pois não Pode falar Pastor, eu não sou muito de frequentar esses lugares Mas eu sei que vocês oram muito A minha filha está enferma na cama Por favor, você pode pedir ao seu Deus que ajude ela Não tenho condições de pagar os tratamentos médicos Estou desesperada Sim, claro, vamos orar por ela Mas você precisa ter fé Que a sua filha vai ser curada Tá bom? Fé? Como eu faço isso? Olha, eu vou orar Mas você também precisa orar junto comigo Tá bom? Você precisa dizer tudo o que você quer que Deus faça por você Se você orar e acreditar Mesmo sem vê-lo Então isso será um sinal de fé Tá bom, entendi Então tá bom Vou pedir que você feche seus olhos E comece a orar comigo, tá? Pai Celestial Eu lhe apresento a essa mãe desesperada a ti agora Eu adoro do fundo do meu coração Eu preciso desse milagre Me ajuda Os médicos não puderam me ajudar Não tenho ninguém mais para me socorrer Entra lá na minha casa Eu moro na rua José Filho Cones Número 570 Só cuidado com o cordão Ele está velho, enterrejado E às vezes cai Tem que puxar forte A chave da porta está embaixo do tapete A porta está um pouco enterrada Mas é só empurrar forte que ela abre Fica à vontade para entrar Minha filha está no quarto deitada Ela não levanta mais da cama Não come, não fala Por favor, coloque a mão na cabeça dela Tira essa doença Ela é uma criança ainda Não merece morrer tão cedo Por favor, majestade Eu imploro E se você me esperar Eu faço um café com bolinhos deliciosos para você Santo Deus Eu nunca vi uma oração tão linda assim Vai para casa, filho E continue tendo essa fé Filha, você levantou Ai, mãe É um milagre, é um milagre Mãe, entrou um homem aqui Quem entrou aqui, filha? Não, mãe Ele disse que você pediu para ele vir aqui Ele pôs a mão na minha cabeça Sorriu e disse que eu podia levantar Ele disse que eu já estava procurado E não ia mais mentir Sério, meu amor Então ele veio mesmo, filha Ele também disse que ele tinha uma chave debaixo do tapete No mesmo lugar que ele pôs a mão na minha cabeça E que não foi difícil abrir o portão Eu adoraria voltar para experimentar um de seus bolinhos deliciosos Obrigado, majestade Obrigado Quem era ele, mamãe? Eu ia ver Jesus Mãe, mãe O que foi? Mãe, mãe, mãe Oi O que? Mãe, mãe Oi Eu estou com fome Calma, filha A mãe está fazendo três coisas ao mesmo tempo A comida já vai ficar pronta, tá bom? Senta ali e espera Ô, filha Não atrapalhe a mamãe Ela já falou que daqui a pouco A comida vai ficar pronta, tá bom? Fica tranquila aí Relaxa, tá? Não atrapalhe ela Não atrapalhe ela Pronto, filha. Agora você pode comer, tá? Obrigada, amor. Tudo bem, amor? Tudo bem? Tudo bem, amor? É, tem que fazer umas coisas ali, daí depois eu come, tá? Ah, então tá. Não, filha, eu vou tirar pra você, tá? Pode comer, tá? Come, filha. Come a comida. Ai, mas tá aqui mais, eu não quero comer isso, não. Filha, é. Ó, come aí tudinho, tá? A mamãe tá fazendo um monte de coisa lá. Não seja mal agradecida, tá bom? Come aí, tá bom? Você vai ter que ficar gostoso, sim. Come, filha, coma. Filha, come. É só você cortar bem cortadinho que você vai conseguir comer, tá bom? Tá bom? Amor, obrigado, tá? Tava uma delícia. De nada. Eu amo tua comida. Muito bom. Vou lá no escritório agora fazer algumas coisas, tá? Tá bom, tá bom. Precisa de alguma coisa sem mexer. Sem mexer. Sem mexer. Mas posso te falar uma coisa? Sim, filha. O que foi? Pode falar. Por que você falou que a comida da mãe tava boa, sendo que ela tava horrível? Filha, deixa o papai explicar uma coisa. A gente não pode reclamar da comida, porque não é sempre que a mamãe queima a carne. Ela tava ocupada, fazendo um montão de coisa, entendeu? Então, se a gente reclamar dessa comida, ela vai ficar muito triste, porque a mamãe fez a comida com tanto carinho pra gente. Ela sempre faz comida boa, não é verdade? Só hoje que ela errou. Então não vamos falar isso pra ela, senão ela vai ficar triste, tá? Você tem que entender que a mamãe, ela faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Quando você precisa fazer a tua lição da escola, ela tá ali, ao mesmo tempo ela limpa a casa, ela dobra as nossas roupas, ela cuida de mim, do papai, enquanto o papai tá trabalhando, tá bom? Então não reclama, tá? Senão ela vai ficar muito triste, tá bom, filho? Entendeu? Agora que você já terminou de comer, vai lá ajudar a mamãe a fazer qualquer coisa, tá? Ela vai ficar muito feliz, tá? Vai lá, filha, pode ir lá, tá bom? Não faça como a maioria das pessoas que preferem dificultar do que facilitar a vida. O papel de um pai e de uma mãe não é fácil. Por isso devemos sempre saber contornar os problemas. A mulher é multifuncional, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Contudo, entre tantas virtudes, ela ainda é um ser humano. E em certos momentos, ela também vai errar. E é por isso que o seu parceiro deve, nesse momento, dar a ela o seu total apoio. Ter uma família feliz não é difícil. O difícil será consertar os grandes erros que podem ser fáceis de se evitar. Família é um bem precioso, é o nosso porto seguro. Então não permitam que a sua casa, o seu lar, seja o pior lugar do mundo. Eu espero que essa reflexão venha como a própria mão de Deus sobre a sua casa, abençoar a sua família. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.